O nosso programa começa com culinária, olha essa delícia! Eu tô colocando uma tauda de caramelo top, Cláudia, sobre o nosso sorvete de iogurte. E esse sorvete, ele é fatiado, você tira uns minutinhos antes pra servir. É fácil fazer? Super fácil, você vai ver que moleza. Ai, sorvetinho, te quero, dá pra você cortar pra gente ver? Daqui a pouquinho, pode ser? Pode ser, é surpresa? Não, não é surpresa não, porque aí ele vai perdendo um pouquinho do gelo, que eu acabei de tirar do freezer. Ah, tá certo, ok, entendi. Então, para servir, a pessoa tem que tirar o quê? Uns 15 minutinhos? Não mais que 15. Tá bom. Bom, o que você tem dentro da batedeira, Cláudia? Deixa eu te contar, Cláudia, que eu tenho 1 litro de creme de leite fresco gelado, batido em ponto de chantilly mole, é isso daqui, ó. Esse é o ponto, não bata mais pra não virar manteiga. Ah, é mole mesmo? Não é aquele de cobre-bole, não? Não é aquele ponto, olha. Você pôs açúcar aí, não? Não coloquei, vou colocar agora, ó. Só o creme de leite. Só o creme de leite fresco, molinho. Quanto tempo você bateu, mais ou menos? Ah, uns 2 minutos a 3, até ele montar. 1 litro de creme de leite fresco bem gelado. Eu, em casa, quando eu bato chefe, uma pergunta para o professor aqui, que o Roberto é professor de gastronomia e agora vai voltar a dar aulas em todo o Brasil, beleza, né? Graças a Deus, né, Cláudia? Todas as escolas aí de culinária, mas ele dá aula na faculdade de Minas também. Também. Agora, Roberto, quando eu bato chantilly uma vez, eu li, que eu deixo o creme de leite bem gelado e eu ponho aqui essa tigelinha no freezer um pouquinho, tá certo ou tá errado? Super certo, não tá nada de errado. Inclusive, você pode colocar até o globo. Também? Também na geladeira ou no freezer. Pra ficar bem geladinho. Fica bonito, bem consistente, perfeito seu chantilly. Então tá bom. Uma lata de leite condensado. Isso vai entrar agora. Esse é o sorvete? Esse é o sorvete. Meu Deus. Esse sorvete é muito gostoso, viu, Cláudia? É fácil fazer demais, então, pelos ingredientes que eu tô vendo aqui. E aquele sorvete... Só quatro ingredientes? Só quatro. E aquele sorvete sem liga neutra, sem emulsificante. Sem nada. Sem nada. E quanto dá um desse, daquele tamanhão? Dá um daquele tamanhão. Tá brincando? Isso daqui? Quase 10 quilos de sorvete. Gente, quatro ingredientes, você faz quase 2 quilos de sorvete. Então é um litro de creme de leite fresco bem gelado, uma lata de leite condensado, meia xícara de açúcar. Isso. Aí agora eu vou dar mais uma batidinha rápida. Meia xícara de chá de açúcar. E dois copos de iogurte natural. Isso. Misturei aquele açúcar com leite condensado, vou entrar com o iogurte. É aquele iogurte natural, sem açúcar, tá? Aquele da gente fazer coalhada. Não desnatado, nada, né? Não, não. Mesmo porque vamos entregar pra Deus, né? Já foi creme de leite, já foi leite condensado. Estão desnatado aqui, ele não vai servir pra nada. Família, Cláudio, levando receita. Vamos ter sorvete no final de semana. Delícia. Vou bater mais um pouquinho. E tá pronto, Cláudio. É só isso. Você não precisa bater mais, tá? Mas você não pôs nada aí, emulsificante? O emulsificante natural desse sorvete é o creme de leite fresco. Tá bom, ó? Gente. Olha que delícia. Deve ser uma delícia esse, né? Bem macio. E aqui nós estamos servindo o nosso com calda de caramelo top, que nós vamos fazer. Tá. É, mas você pode servir o seu com uma calda de frutas vermelhas, uma calda de morango, tá bom? Agora, você pegou uma forma, tipo daquela de pão... Tipo de pão de forma. Tá. Aí eu pego um saquinho plástico de uso culinário, abro ele, forro bem a forma e agora eu vou... Você faz isso. Porque senão ele não sai depois, tá? Ah, tá. Se não tiver esse saquinho ou papel filme. Nossa, eu tô boba como ele rende, né? Rende, olha. Rende muito, gente. Ainda sobra um pouquinho aqui dentro, você acredita? Não, já tá. Aí não cabe, Cló. Não? Senão ele vai... Acho que cabe, peraí. Eu acho, põe tudo, não vamos perder nada. Cabe sim. Ó lá. É que eu não tava vendo, fiquei com medo de vazar. Vai ficar super ultra. Super. Aí você pode dar uma batidinha nele, porque isso daí não é bolo, então ele pode ser batido. Tá? Pra ele assentar, ó. Senta aqui. Passa um filme plástico, Cló, um saquinho e leva à geladeira. No mínimo, no mínimo, seis horas ou de um dia para o outro. Geladeira ou freezer? Mentira, freezer. Falei errado, desculpa. Freezer. No freezer, seis horas. Geladeira não dá certo, não. Ele fica mole. No freezer, seis horas ou de um dia para o outro. Ou até três meses, você terá um sorvete congeladinho, guardadinho na sua casa. Nossa, que show, né? Eu tenho um ali, vou desenformar pra você. Uma sobremesa diferente. Você pode... Aliás, sorvete é bom a toda hora. Você sabe que eu gosto muito de sorvete. Bom, do que eu não gosto, é melhor falar do que eu não gosto, né? Casquinha de siriço. E comendo. O resto, você gosta de tudo. Porque ele fica... Eu acho tão... Não sei, eu tô achando que ele fica tão gostoso. Ele fica maravilhoso. Ele é refrescante. Ele é bem gostoso. E eu gosto no inverno até de sorvete também. Eu também, eu tomo sorvete no inverno, no verão. Aí, Cláudia, ó, aqui eu tenho um. Eu venho aqui, coloco a travessa. Ele sai fácil, olha. Aí a gente puxa esse saquinho, ó. Você viu a praticidade do saquinho? Nossa, é mesmo, hein? Você segura aqui, puxa ele. E o filme plástico sai do mesmo jeito? O filme plástico dá um pouquinho mais de trabalho, mas sai. Nossa, mas saquinho, show, né? É, show mesmo. Aí, olha, é só colocar a caldinha. Eu posso fazer em formar redonda? Pode fazer em formar redonda. Tá, agora vamos fazer a calda, então. Para fazer o caramelo, mas você viu que é um caramelo diferente, é calda de caramelo. Essa calda de caramelo vai servir pra muita coisa, não? Pra você acompanhar uma torta de maçã, uma torta de banana, pra você acompanhar outros sorvetes. Eu faço acompanhamento, você faz a torta, ok? Tá bom. Combinado, amigo? Super. Duas xícaras de chá de açúcar. Aí você coloca aqui na panela. Ah, olha o segredo aqui, é creme de leite fresco. É creme de leite fresco. O mesmo creme de leite que foi batido na massa do sorvete, ele vai entrar aqui na nossa calda. Certinho. Daqui a pouquinho, tá? Meio litro. É. Aí você tem que esperar um pouco, não tem? Tem que esperar um pouquinho pra ele dar aquela caramelizada pra gente entrar. Então, vamos colocar o caramelo nesse sorvete já pronto. Uns 15 minutinhos antes de você tira do freezer pra servir os convidados. Isso mesmo, Cláudia. Nossa, aqui vai estar um pouquinho durinho, mas eu corto ele assim mesmo pra você. É um sorvete fatiado. Tá. E ele vai amolecendo no... No decorrer do tempo. No tempo, né? Quer dizer, estando em temperatura ambiente, ele já vai amolecer. Amolece aí um bocadinho, que eu já vou te comer gostoso. Ô, Cláudia, aqui... Agora vamos fazer a... É, o caramelo, ele sempre demora um pouquinho. Ela tá começando, ó, a caramelizar. Tá bom, corinthiana, a gente deixa. Pode subir o som. Salve o corinthian! Ok, ok, já ouvimos. Mais tarde, a gente troca mais. Como é que tá? Ele tem que ficar mais um pouquinho, Cláudia, mas aqui, ó, é só... Vou fazer como se tivesse derretido tudo o caramelo. Não, mas tem que derreter. Mais um pouquinho. Caramelo lindo, dourado. Ah, tá. Só derreter o açúcar, por enquanto. Sem queimar, só açúcar. Agora eu venho com o creme de leite fresco, ó. E coloco aqui. Aí ele dá aquela... Aquela clareada. Ferveu três minutinhos, deixou esfriar, tá pronto. Tá. Dá pra mostrar aqui dentro pra gente ver? Mostra aí. Porque quando acontece isso... Olha o que ele faz. Isso é normal, viu? Aí parece que não vai dar certo quando você põe o creme de leite. Ele tá geladinho, o creme de leite? Ele tá geladinho, Cláudia. Aí ele vai se desfazer. É. Mas ele pode estar em temperatura ambiente aqui, não tem problema nenhum. O creme de leite? E aí você deixando aí, vai se desfazer. Apenas três minutinhos. Aí depois que ele esfriar, ele adquire consistência, corpo, tá? Uhum. Corpo é bom, né? É. Corpo, consistência pra gente comer o corpinho. Olha aqui que beleza. Tá quase pronto. Ah, já tá no ponto. Já? Já. Vamos ver aqui. Tá mesmo. Poxa, ele dura assim, né? Você tira, não é aquele sorvete também que... Não, ele não amolece não, tá? Hum. Tá bom. Tá gostoso, Cláudia? Nossa, Fefão, que sorvete bom, viu? Depois eu vou dar uma fatia pra ele. Por favor.